Para o que você está fazendo, que você vai ver agora como agia a quadrilha que roubava motoristas por aplicativo na região metropolitana de Goiânia. Grupo violento que gostava de ostentar os crimes na internet. Tinha até menininho de 13 anos. Casa caiu pra eles. Reportagem na tela do Cidade. Esse homem prefere não mostrar o rosto. Ele é motorista por aplicativo há 5 anos. Tem experiência. E numa das corridas, na região do condomínio das Esmeraldas, em Aparecida, ele desconfiou dos passageiros que iria buscar. Quando eu cheguei, eu só vi uma visualizada bem no local. Vi as câmeras, vi tudo. Aí veio quatro caboclo pra entrar dentro do carro. E um já veio mostrando um pacote de dinheiro. Eu acho que pra mostrar que tinha dinheiro pra pagar a corrida, né? A voz de assalto foi dada ao final da corrida. Dois desceu, um colocou o revólver na cabeça, foi um assalto. Fica quietinho, fica tranquilo. Eu fiquei, não, tô tranquilo. O outro meio dia ficou rodeando o carro. É aí que ela abriu a porta de lá, da frente. Tirou minha garrafa de café, tirou meus trens, jogou no chão e sentou no banco. O que tava armado ficou caçando no lugar de abrir o porta-malas. Ele reagiu antes de ser colocado no porta-malas. E por muita sorte, não perdeu a vida. Fiquei com medo de, às vezes, vir me atirar por estar correndo. Eu falei, às vezes, esse chico dá pra me pegar ainda, né? Mas aí os outros gritou, ele voltou pra trás, entrou dentro do carro e foi embora. Eu voltei, peguei minha habilitação e fui pra Danagacia. Aqui, os bandidos ostentam os carros roubados. Dois numa noite. E depois colocam a cara, fazendo graça e exaltando o roubo. Tem outro carro lá na frente e é isso. A gangue dos ladrões agia aqui na região sudoeste de Goiânia. Inclusive, nós estamos aqui próximo ao local onde eles deixavam o veículo. Os veículos roubados, esfriando. Aqui na região sudoeste, eles marcavam, se encontravam para cometer os roubos. Eles confessaram, inclusive, segundo eles, já teriam praticado aí cinco crimes como este. Eles teriam roubado dois veículos anteriormente, uns dias antes, também de motoristas por aplicativo. Os dois veículos eles trouxeram pra cá. Numa outra situação, eles tentaram roubar mais um carro. Só que o motorista teria reagido com uma faca. Inclusive, a vítima que nós entrevistamos disse que um deles, o que deu ali o mata-leão por trás, pra dar o assalto, estava com um corte no rosto. Provavelmente, dessa tentativa de roubo. No dia 12, os covardes, a gangue dos ladrões, inclusive, tem ladrão mirim também, porque são três maiores e três menores de idade. Entre eles, um ladrãozinho mirim de apenas 13 anos. Eles teriam feito a covardia de chamar um entregador de pizza, pedido ali, umas pizzas, no dia 12. E quando o entregador chegou, eles tomaram o celular do entregador, tomaram a maquininha de cartão, tomaram as pizzas pra comer com a galera bandida deles e ainda bateram no entregador. E olha aqui, olha só, peça de veículo, automotor, peça de carro. Bem nesse ponto aqui, eles deixaram os dois veículos. Eles só não sabiam que boa parte da polícia na região metropolitana de Goiânia estava na cola deles. Inclusive, o pessoal do tático do 7º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão Triunfo, que é um dos batalhões responsáveis pela grande região do Sudoeste, aqui de Goiânia. Os policiais conseguiram chegar até esse local onde o carro estava esfriando, os dois carros estavam esfriando. E logo depois, conseguiram também colocar a mão em toda a quadrinha. Todos os seis, os três maiores e os três bandidos mirins. Um por um, caíram na mão da polícia. A gente vai acompanhar o pessoal do tático, da polícia militar, até o local lá. Essa outra entrada aqui, até o local onde eles colocavam o carro, os carros roubados, para esfriar. A gente foi na primeira entrada lá por baixo, tem um local lá que vocês viram que dali o carro não passa, né? Então, eles usavam essa outra entrada aqui. Ainda assim, depois que acabou o asfalto, um local bem difícil para chegar com o carro. Aí a gente fecha agora os dois pontos. De lá, que a gente estava primeiro, e de cá que a gente veio acompanhando o pessoal da polícia militar, para mostrar o local de difícil chegada que eles deixavam os carros para esfriar. Quem conseguiu chegar até aqui foi o pessoal do tático do sétimo batalhão, do Batalhão Triunfo de Polícia Militar. E ali, ó, bem de lá daquele brejo, era o local onde os carros ficavam esfriando. Um local, inclusive, tenente, muito difícil de se chegar, né? Extremamente difícil o acesso. Eles passaram ali onde mal passam a moto. E esse pessoal, quem são esses, os maiores, os menores? Eles já estavam atuando há um tempo, o que eles falaram? São uma associação criminosa. Há cerca de duas semanas, o tático do sétimo batalhão efetou a prisão de quatro deles, também envolvidos em roubo de veículo. Tinham, inclusive, cometido violência contra a vítima. E agora, na cadeia de ontem, mais seis criminosos presos, da mesma associação criminosa. Com eles, com os seis, estavam tudo ali. Além dos carros aqui, estavam chaves, essa coisa toda. No bolso de um deles foi encontrada a chave de um dos veículos roubados. Mais cinco celulares foram recuperados, além dos dois veículos. Os veículos foram restituídos aos donos? Exatamente. E os bandidos? Foram encaminhados à central de flagrante, onde foram autuados em flagrante de delito, e agora estão à disposição da Polícia Civil para a continuidade das investigações. A vítima agradece a ação rápida da Polícia Militar. Se não fosse essa polícia, eles não estavam enrolados, nem podiam andar na rua. Um trabalhando para um lado, o outro, como pensa que não, já pegou o carro, como pensa que não, os caras já estavam presos. Acho que não eram nem 10 horas, os caras já estavam dentro do camburão, sabe? Foi rápido, foi muito rápido. É, e os carinhas são malvadões. Gente, nessa gangue aí, três maiores, criminosos formados já, e três criminosos graduandos, né? Que são os criminosinhos mirins, é o futuro, né? Com 13 anos, o molequinho já estava batendo, já estava roubando, provavelmente usando droga, que é que vira lá, ó. Onde eles brincavam antigamente, agora é o local onde eles guardam os carros, deixam os carros esfriar. Nesses aí, a polícia já colocou as mãos. E os que foram apreendidos, a gente sabe que logo vai estar na rua de novo. Aí logo acha a polícia pela frente. A polícia já passou. E aí